Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos ler Atos 16, versículos 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhes, Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. A Igreja Verdadeira ensina que a salvação é unicamente pela fé em Cristo. A Igreja Verdadeira possui a convicção de que o ser humano não pode ser o responsável pela própria salvação, mas deve ser humilde e reconhecer que a salvação é dádiva de Deus, pela graça de Cristo. Entretanto, o dispositivo que usamos para nos apropriar dessa graça é nossa entrega a Ele por meio da fé. A salvação existe apenas em Cristo. Portanto, crê em Jesus é manifestar a fé naquele que é o único caminho que nos conduz ao céu. O ato de crê envolve o ser humano todo e se reflete de modo prático no dia a dia do seguidor de Cristo. Meditem nesta palavra e fiquem todos com Deus. Meditem nesta palavra e fiquem todos com Deus. Obrigado.